Estima-se que, daqui até anos, o número de habitantes de uma determinada população seja dada pela função. Então, P é número de habitantes, número de habitantes, a população, vou botar população, P representa a população e T representa o tempo em anos. Ah, como é que eu sei isso? Está ali, cara, T é o tempo em anos, T é anos, tempo em anos. Então, se T é o tempo em anos, o outro é a população, o número de habitantes. Importantíssimo você entender isso. Daqui a 30 anos, o número de habitantes será igual, ó, ele deu o tempo e quer o número de habitantes, a população, beleza? É o P, show? Já sei o que fazer, ele quer o P. Então, função rima com substituição. Como é que a gente vai fazer isso? Vem comigo. PT, né? Onde tem o T, você bota 30 nessa função aqui, ó. A função é essa. População e função do tempo igual a 15.000 vezes 1.5 elevado a menos 2T sobre 15. Galera, posso te dar um bisu? O expoente está fracionário, não está? Sempre que o expoente estiver fracionário, pega esse bisu aqui, galera. Sempre que o expoente estiver fracionário, o que você vai fazer? Você vai inverter a base e o expoente vai ficar positivo. Então, isso, na real, é 2 elevado a 2T sobre 15, tá? Perdão, falei besteira. Expoente fracionário, não. Expoente negativo. Sempre que o expoente estiver negativo, o que vocês vão fazer para ele ficar positivo? Vocês vão inverter a base e trocar o sinal dele, tá bom? Você inverte a base, a base não é meio, vai ficar 2 elevado a 2T sobre 15. Vai ficar positivo. Ah, sempre, Renato, sempre. Mas se eu não fizer isso, uma hora você vai ter que fazer. Então, faz logo no início e não se estressa, entendeu? Agora, vamos lá. Ele quer, em 30 anos, ele quer P de 30. Show? P de 30. Como é que vai ficar P de 30? Vai ficar 15.000 vezes 2 elevado a 2 vezes 30 sobre 15. Show de bola? Então, como é que vai ficar o P de 30? Vai ser igual a 15.000 vezes 30 por 15 dá 2, vezes 2 dá 4, né? 2 elevado a 4. Ok, ok. Então, como é que vai ficar o P de 30? Vai ficar 15.000. 2 elevado a 4 dá 16. Então, o P de 30 vai ser igual a 15.000 vezes 16. Só você fazer 15 vezes 16 e botar os zeros. 15 vezes 16 dá 240. Com mais três zeros. Então, o P de 30 foi 240.000. Qual é o meu gabarito? Letra C. Marco V da vitória. 240.000. Show? Opa! Curtiu essa dica? Agora, imagina você ter acesso ao exato passo a passo que está fazendo milhares de alunos acertar 80% ou mais em qualquer prova de concurso. Você vai conseguir destravar a matemática e passar o concurso da PM Pernambuco. Então, não perde tempo. Aqui na descrição tem o link do nosso curso completo de matemática para o concurso da PM Pernambuco. Já clica aqui, faça a sua matrícula e eu estou te aguardando nas aulas para a gente destravar a matemática. Você precisa usar a matemática a seu favor para ficar na frente de vários concorrentes. Quantas pessoas você conhece ou até mesmo você já desistiram de fazer prova para o concurso por conta da matemática? Então, chegou a hora de você destravar e usá-la a seu favor. Você só vai passar no concurso da PM Pernambuco se estiver mandando muito bem. Você sabia que 95% dos alunos saem do ensino médio sem o conhecimento adequado? E isso está atrapalhando uma geração, ou seja, milhões de pessoas que querem passar no concurso. Por quê? Não tem o conhecimento adequado, logo fica reprovado em matemática. Então, agora é a hora de mudar tudo isso. Clica no link da descrição, faça a sua matrícula no curso da PM Pernambuco. Você tem o direito de experimentar por 7 dias. Se em 7 dias você achar que não é para você, você não está preparado para aprender, interpretar e resolver as questões de matemática para passar no concurso da PM Pernambuco, você manda um e-mail para a gente dentro desses 7 dias que a gente devolve 100% do seu valor. Mas eu tenho certeza que você vai ver que está tudo preparado. porque nós te levamos do básico até o mais avançado. Nós resolvemos mais de 300 questões em vídeo nesse curso com você. Valeu? Então, clica aí. Estou te aguardando nas aulas. Um abraço. Até as aulas para a gente destravar a matemática. Tamo junto. Para cima deles. E até as aulas. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.